É amor, é justiça a libera Na nossa vida, na nossa vida Eu me darei, é justiça a liberosa E a justiça a liberar No sé se eu quero ser a libera Eu me darei, é justiça a libera É justiça a libera Nada me auxiliar, nada mais será E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL